Casa Comigo Casa Comigo Pra ficar na nossa cama Fazendo amor gostoso com esse cara que te ama Acorda de manhã e pra você olhar Beijar a tua boca, poder te tocar Casa Comigo Desse amor eu não me canso Nós dois ali sentados na cadeira de balanço Olhando apaixonados, vendo o sol nascer Abraços apertados, só eu e você Casa Comigo Te prometo amor eterno A chama desse fogo aquecendo o nosso inverno E nada nesse mundo pode destruir Teu coração deseja, eu quero te pedir Pra casar comigo Me faz teu anjo amigo me dar de presente De tão apaixonado eu vivo doente Se joga nos meus braços e não diz mais nada Pra casar comigo Pra casar comigo Dançar a melodia linda que eu tocar Te abraçar bem forte e poder te falar Ao pé do seu ouvido te fazendo delirar Coisas lindas que eu guardo Pra quando esse dia chegar Casa Comigo Casa Comigo Desse amor eu não me canso Nós dois ali sentados na cadeira de balanço Olhando apaixonados, vendo o sol nascer Abraços apertados, só eu e você Casa Comigo Casa Comigo Te prometo amor eterno A chama desse fogo aquecendo o nosso inverno E nada nesse mundo pode destruir Meu coração deseja, eu quero te pedir Pra casar comigo Me faz teu anjo amigo me dar de presente De tão apaixonado eu vivo doente Se joga nos meus braços e não diz mais nada Pra casar comigo Dançar a melodia linda que eu tocar Te abraçar bem forte e poder te falar Ao pé do seu ouvido te fazendo delirar Pra casar comigo Me faz teu anjo amigo me dar de presente De tão apaixonado eu vivo doente Se joga nos meus braços e não diz mais nada Pra casar comigo Dançar a melodia linda que eu tocar Te abraçar bem forte e poder te falar Ao pé do seu ouvido te fazendo delirar Coisas lindas que eu guardo Pra quando esse dia chegar Te abraçar bem forte e poder te fazer delirar Te abraçar bem forte e poder te fazer delirar